Fala Família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai mais uma vez ver alguns indicadores on-chain muito interessantes que eu achei e também um gráfico do Fear and Greed Index, que mede justamente o extremo medo ou a extrema euforia do mercado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então seja muito bem-vindo de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, entra no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. O link também está aqui na descrição. E a data de lançamento do curso da Liga finalmente saiu. No dia 10 de fevereiro a gente vai lançar o nosso curso. Então não dá mole, fica de olho aqui no canal pra todas as novidades. Mas vamos agora porque nesse sábado, dia 15 de janeiro, trouxe aqui mais uma vez alguns indicadores que eu achei muito interessantes de ontem pra hoje. Então vamos dar uma olhada. Começando aqui pelo Fear and Greed Index, ou seja, mede aí o medo e a ganância do mercado. Períodos de muito medo, extremo medo. E períodos aí onde tá muito eufórico, onde a ganância fica muito alta. E aí vocês podem ver aqui na escala que cores escuras é sempre que tá um extremo medo. E cores mais verdes, aqui amarelo mais verde, significa que é um período muito eufórico do mercado. Esse indicador é um indicador muito famoso. Mas sinceramente eu nunca tinha parado pra ver o gráfico dele. Eu sei que o Rodrigo nas últimas lives tentou ali botar, né, como se fosse um gráfico de Fear and Greed Index. E aqui, e aí eu tava dando uma pesquisada em algumas coisas e apareceu esse gráfico que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Realmente muito interessante porque, às vezes você vê só um indicador, né, geralmente as pessoas veem só um indicador. Ah, a gente tá num período de extremo medo. A gente tá na faixa de 10, chegou a bater 10 na semana passada. Mas assim, quando você visualiza o gráfico, quando você abre e faz um gráfico disso como é nessa imagem, você consegue visualizar melhor aquele ditado, né, de compra a som dos canhões e venda ao som dos violinos. Porque realmente, assim, esse gráfico aqui é muito claro. Sem entender nada, sem saber do que a gente tá falando. Você acha que a gente tá num período aqui mais pra compra ou mais pra venda, assim, sem entender, sem saber do que se trata. Eu acho que esse gráfico é um gráfico muito claro, né. Sempre comprar quando a maioria tem medo e sempre vender quando a maioria está eufórica. É óbvio que isso é apenas um ditado, você tem que ter uma estratégia. Mas assim, achei muito interessante porque realmente você vê aqui período de extremo medo aqui no bear market de 2019. Extremo medo no mercado. Aqui no coronadum, quando o Bitcoin saiu de 10 pra 3 mil dólares, um pouco antes do halving aqui em 2020, também extremo medo. Aqui no fundo, 29 mil dólares, extremo medo. Em setembro, chegam a flertar também com extremo medo e agora estamos aí, né, mais uma vez, também no período de extremo medo. Então, é um gráfico que fala por si só, não preciso ficar comentando muito sobre ele. Vamos avançar? Porque aqui eu trouxe também uma coisa muito interessante, que é em relação ao número de novas entidades que chegam no mercado todos os dias. E você nota muito claramente, aqui a gente tem o ciclo de 2017 e ciclos do Bitcoin são formados porque a gente tem novos participantes chegando no mercado todos os dias. O Bitcoin, quando ele faz o seu ciclo de alta, ele vai para as mídias, ele atrai muita gente, ele ganha manchete. Então, isso faz com que muitas pessoas sejam atraídas pelos ganhos, cheguem no mercado e aí gera ali o chamado FOMO, Fear of Missing Out. Todo mundo tem medo de ficar de fora porque está todo mundo vendo, todo mundo ganhando dinheiro e aí todo mundo entra, faz a bola de neve e o Bitcoin explode. Historicamente, os ciclos de alta foram assim. Então, a gente teve aqui 2017 e a gente teve aqui o primeiro período desse ciclo de alta, na minha visão, de outubro até abril de 2021. Então, outubro de 2020 até abril de 2021, isso aqui para mim é muito claro. Você tem aqui a quantidade de pessoas chegando no mercado, a quantidade de entidades, na verdade, chegando no mercado, crescendo alta. Chegamos a níveis superiores de pessoas chegando no mercado do que de 2017, o que é normal a cada ciclo. A gente precisa de mais pessoas chegando porque o Bitcoin está mais maduro, você precisa de mais gente para fazer os grandes ciclos de alta. Você precisa de mais dinheiro, na verdade, para fazer os grandes ciclos de alta para movimentar um ativo que agora chegou a ser trilionário, quando o Bitcoin bateu 52 mil dólares aqui pela primeira vez. Então, esse gráfico aqui é muito claro, mas o interessante é notar que a gente sempre está numa crescente. Então, desde 2014 aqui, vou até tirar minha câmera para vocês darem uma olhada. Desde 2014 aqui, vocês notam que a gente está numa crescente. Então, a gente vê aí numa crescente, nos ciclos de alta a gente tem um pico de novas entidades chegando no mercado e nos períodos entre ciclos isso diminui, mas sempre num chão maior do que o período anterior. Então, o primeiro que eu quero que vocês notem é que a gente sempre está numa crescente. Só que a segunda coisa interessante é que no segundo pico que a gente teve em novembro do ano passado, em 69 mil dólares, a gente não estava vendo o número de entidades como nos ciclos anteriores, em períodos de topo do Bitcoin. Esse topo que o Bitcoin fez em 69 mil dólares não foi um topo que, historicamente, os dados se apresentaram em ciclos passados. Então, isso aqui é muito básico. Quando você tem uma nova all-time high, os ciclos de alta, são formados por novas pessoas chegando no mercado todos os dias. Todo mundo eufórico, pessoa física chegando, todo mundo falando de Bitcoin. Os topos é o comportamento mais clássico de ciclo de alta. Muitas pessoas chegando no mercado todos os dias. E a gente não viu isso em 69 mil dólares. Isso é curioso, porque pra mim, esse topo de 69 mil dólares, ele não iria acontecer. Porque a gente não tinha novas pessoas chegando no mercado todos os dias. Porém, ele se deu, na minha visão, muito pelo comportamento dos compradores de longo prazo e de carteiras ilíquidas. Então, isso pra mim é muito claro. Porque se a gente não tinha novas pessoas chegando no mercado, a gente não tinha picos de pessoas chegando em 69 mil dólares, como é que você consegue movimentar um ativo que saiu de 29 mil dólares pra 69 mil dólares. Na minha visão, é óbvio que foi uma acumulação de comprador de longo prazo. Carteiras ilíquidas. Eu canso de mostrar isso aqui no canal. Por sinal, ontem eu fiz um vídeo completo rastreando justamente os compradores de longo prazo. Então, eu achei muito interessante. Aqui vocês notam que a gente tem aqui o percentual que os mineradores recebem de taxa. Então, vocês veem que percentualmente eles estão recebendo muito pouca taxa. Ou seja, estão recebendo praticamente só ali a recompensa por bloco minerado. Você vê aqui também no ciclo de 2017, ou no primeiro topo que a gente fez em abril do ano passado. Sempre nesses períodos de ciclo de alta, essas taxas começam a ficar altíssimas. Os mineradores começam a ganhar mais taxa, porque tem muita movimentação. Muita gente chegando. Mas o período que a gente está em confluência com isso aqui, vocês veem que é aqui embaixo. Então, taxas muito pequenas, pouca movimentação. Inclusive, mais uma vez, o topo 69 mil dólares se deu dessa forma. O que eu achei muito curioso, diferente dos últimos anos. E vamos aguardar, porque a grande verdade é que agora a blockchain está sem grandes emoções, sem grandes movimentações. E pausa rápido. Se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica Binance. Link na descrição com desconto para sempre nas taxas de corretagem. Para o mercado futuro, a gente indica Bybit, a PrimeXBT. Link na descrição também com muitos bônus para vocês. E continuando, aqui eu trouxe um gráfico da Whale Map. O Whale Map tem um Twitter muito famoso. Vocês podem acompanhar eles pelo Twitter. Eles soltam direto estudos como esse lá. E eles soltaram esse estudo hoje, mostrando o quê? Qual é o objetivo aqui que eles mostram? Eles rastreiam. O Whale Map, como o nome já diz, eles rastreiam as baleias. Então, eles rastreiam o comportamento de baleia sempre que tem inflow e outflow de baleias no Bitcoin. E sempre que você vê essas bolas verdes aqui, significa acumulação por parte de baleias. E sempre que essas bolas são maiores, é maior acumulação. E menores, menor acumulação. Então, o estudo que eles soltaram hoje é que esse suporte de 41 mil dólares foi visto aqui em uma pequena acumulação de baleia. E aqui atrás também. E principalmente em confluência com esse outro gráfico que eles trouxeram, um zoom mais focando nessa parte dos 41 mil dólares. Vocês veem que tem um suporte aqui muito grande em relação a acumulação passada de baleias só nesse período de 2022 que o Bitcoin está transitando nesses níveis de preço. Encontrando um suporte muito forte ali em 40, 41. Então, o EuMap fez esse estudo mostrando que esse suporte aqui de 41.708, sendo mais preciso, é um suporte muito relevante em relação a uma acumulação passada de baleias que obviamente tendem a não vender seus Bitcoins abaixo do preço que eles acumularam. Então, a gente tem aqui esse suporte por baleias, tem aqui também diversas outras acumulações. Como vocês podem ver em janeiro, aqui 43 mil dólares, 42.800. Então, o EuMap é muito legal porque você consegue ver justamente esse comportamento aí de carteira de baleias acumulando. E mais uma coisa que eu tenho para mostrar para vocês em relação ao EuMap é que eles rastrearam aqui que foram comprados 90 mil Bitcoins na faixa de 46.500. Então, a gente tem aí baleias, mais uma vez, a fonte é do EuMap. Eles fizeram esse estudo, então eles rastrearam aí realmente uma acumulação de 90 mil Bitcoins por parte de baleias nesse nível de preço de 46.500. Então, realmente foi uma acumulação muito interessante, uma acumulação bastante significativa, achei legal para mostrar para vocês. Para fechar, eu trouxe um estudo que a Glassnode acabou de soltar, que eu achei muito bom. Eu, sinceramente, não tinha costume de acompanhar esse indicador, vou acompanhar mais perto porque eu achei bastante interessante, que é o seguinte. E aqui eu vou tirar minha câmera para vocês conseguirem notar, vou botar aqui para cima. Esse estudo é o seguinte, ele é em relação ao percentual do volume de Bitcoin diário que está sendo transitado, desse volume. Qual o percentual do volume está sendo transitado no lucro e qual o percentual está sendo transitado no prejuízo. Então, a gente tem aqui em janeiro, então em janeiro de 2022, o mês que a gente está, a gente chegou a bater 40% do volume em transação sendo no lucro. E aí eu te mostro aqui, eles mostram, na verdade, olha só as últimas duas vezes que a gente teve um percentual de volume tão baixo sendo transitado. Vocês notam que foi justamente aqui no Corona Dump, quando o Bitcoin, mais uma vez, bateu 3 mil dólares. E também aqui no último fundo que a gente fez em julho, com o Bitcoin a 29 mil dólares. Então, pela terceira vez aí nos últimos dois anos, o Bitcoin, ele está batendo percentualmente 40% do volume sendo negociado no lucro, que, historicamente, é um percentual muito baixo. Então, muitos poucos Bitcoins sendo movimentados no lucro e, consequentemente, obviamente, muitos Bitcoins sendo movimentados no prejuízo. Então, achei isso bastante interessante. Não acompanhava mais uma vez esse indicador, vou ficar de olho. Em contrapartida, vocês notam aqui em cima que sempre que esse indicador aqui passa do 65% do volume sendo transacionado no lucro, pode ser aí também um momento interessante. Aqui, por exemplo, na nossa corrida de alta, o Bitcoin chegou a ultrapassar bastante 65% do volume sendo transacionado no lucro. Então, ali era um momento para você ligar o sinal de alerta. Então, achei esse indicador muito bom, mais um indicador aí que a gente vai ficar acompanhando, mas também achei muito interessante porque eu não tinha noção que, realmente, 40% do volume sendo transacionado no lucro é um percentual baixo se comparado na história e que, principalmente, as últimas duas vezes que a gente chegou a um nível tão baixo de volume de transação no lucro foram justamente nos últimos dois grandes fundos, eu diria, que a gente teve no Bitcoin, que foi justamente em 3 mil dólares no Corona Dump e também em julho em 29 mil dólares. Então, se esse vídeo contribuiu de uma forma para você, deixe o like, ative a notificação. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está aqui na descrição. Temos vários benefícios para os nossos membros e, para fechar, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo que é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e até amanhã.